Olha só pessoal, que oportunidade de ouro pessoal, Dona Estigante Modas Vestido aqui pessoal, a partir de 27 reais, Michel Santa Cruz, se inscreva aí no canal E o telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 91 13 14 06 Pessoal, olha só como esse box aqui é interessante, interessantíssimo Temos vestidos, temos vestido um pouco Olha só que lindo aqui, esse vestido, a partir de 27 reais a gente está Vendendo a vocês e entregando os quatro cantos do meu Brasil Os vestidos mais lindos que eu ouro, várias estampas diferentes, modelos diferentes também E temos essa saia que é um espetáculo a parte daqui Essas saias são muito bonitas, como vocês estão vendo aqui O maior valor dessa saia está de 4, 28 reais pessoal, essa saia aqui Olha esses vestidos aqui, o vestido aqui é muito bonito Estilo Junina, xadrez aqui Estilo se destaca bastante, principalmente nessa época Se você quer ir para a sua festa, então vá a caráter Então, está aqui Com o modelo diferenciado, tem esse lacinho aqui Tem essa... A manga, né? Diferente também, maior Essa aqui é curtinha E esse é mais comprido Que dá um detalhe a mais aqui No final, fica bem bonito mesmo Show de bola aqui, bem bonito Deixa eu andar mais para cá para a gente mostrar mais mercadorias E esse aqui é um espetáculo a parte Olha só os modelos Bem bonito mesmo, bem bonito Como vai continuar 28 aqui? Oi Esse continua de 28? Esse são de 30 30 reais Que tecido é esse? Viscose e viscolinho Viscose e viscolinho Pronto, de 30 reais Olha só pessoal, tem esses aqui Esses de cima, metade de quanto? Está de 27 27 reais pessoal, esses aqui Liso e estampado Aqui, um modelo mais lindo que o outro Como vocês estão observando aqui Show de bola Pessoal, tem todos os tamanhos Todos os tamanhos mesmo Está vendo? Deixa eu puxar e voltar Vamos ver os tamanhos desses vestidos Viscos 38 ao 40 Pronto, show Mas a partir de quantas peças? Pedindo para a entrega, para a inscrição 10 peças já está entregado Pronto, show Então está aí Já ainda tem valor de atacado Show de bola Beleza, mano Então pessoal, olha só Vou passar o estragando atum Vocês vão seguir o estragando atum Porque não fica tão longo e cansativo Mercadoria, uma mais linda do que a outra Como vocês estão vendo Esse vestido de 30 reais Viscose e Viscolinho Como vocês viram Então o telefone que eu passo para vocês Está aqui Dona Estigante Modas O telefone que eu escolhi para vocês Foi 81 Pernambuco 9 na frente 91 13 14 06 Então vamos falar com o Daniela Pessoal, o estragando a turma está aí Dona Estigante Segue a turma lá Pessoal, olha só Vocês vão encontrar a gente em 3 endereços diferentes Bancas 360 e 361 Y Shopping Toritão, no Pernambuco Moda 100 Santa Cruz Setor Branco Rua C O box aqui é o 121 ao 123 No Moda 100 Santa Cruz Que fica aqui em Santa Cruz de Caparela Então é isso aí Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Estudei através desse canal Para não dar o carinho A sua conhecedora Leve assim para quem está começando Montar seu loja Ganhar seu dinheiro E é claro Liga para a gente sempre Como a gente fala A gente é fábrica, pessoal Então liga Pede Vestidos a partir de 27 reais Viu? Maravilha Já vi nenhum O xadrezinho aqui Que é um espetáculo A parte Você tem meu ouvido aqui Para ficar uma capa bem legal Para botar No finalzinho aqui Eu comprei mais Tudo com o teatro Alessio 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 Alessio